4 horas e 25 minutos, a gente logo no comecinho do jornal destacou o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Os ataques continuam já há dias, há bombardeios no Líbano e hoje foi confirmada a morte de o segundo adolescente, dessa vez uma adolescente brasileira, dois brasileiros já mortos neste conflito entre Israel e Hezbollah. Para a gente entender um pouco mais o que de fato está acontecendo, até onde esse conflito pode chegar, se há alguma perspectiva de entendimento, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniela Ayres. Professora Daniela, muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM, boa tarde. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Débora, um prazer aqui falar com vocês e com seus ouvintes. Professora, a pressão no governo de Israel é grande, eu digo a pressão sobre Netanyahu, é grande para que um conflito continue, independentemente de ser um conflito contra o Hamas ou um conflito contra o Hezbollah, ao que parece, olhando bem de longe, queria essa análise da senhora, ele sobrevive por esses conflitos, é isso? É isso, Fábio. A pressão para que o conflito continue vem de duas situações, acho que a gente pode deixar mais claro, olhando para Israel. A primeira delas é a manutenção no poder de Benjamin Netanyahu. O que a gente acompanhou desde o 7 de outubro e antes do 7 de outubro da política interna de Israel é que se não houver um conflito armado para o qual Benjamin Netanyahu defenda a ideia de sobrevivência do Estado de Israel, ele não será mais presidente porque a sua efetiva popularidade é baixa dentro do território. Então, ele precisa manter, de alguma forma, a sua métrica militar da guerra para sobreviver. Por outro lado, há também um incentivo e uma pressão por parte dos outros direitistas que o apoiam no parlamento dentro de Israel. Esses têm o interesse genuíno de acabar com... tornar Israel o único Estado daquela região e acabar com essas zonas que estão hoje destinadas ao território da Palestina e com qualquer força que, de alguma forma, alimente a ideia de rivalidade com Israel e até a eliminação do território de Israel na região. Então, vejam, essas pressões internas são muito grandes para que o conflito continue, sendo principalmente a pressão de manutenção no poder por Benjamin Netanyahu, o que poderia levá-lo até a uma prisão caso saia do poder por causa dos seus crimes de corrupção que estão sendo julgados, essa talvez seja a mais efetiva e a que mais tem peso para a posição de agora sair do ataque à Gaza e mirar ao norte, ao Hezbollah e o território do Líbano. Por outro lado, a pressão externa, que não é nem uma pressão, mas é uma tentativa de se estabelecer um acordo de cessar fogo envolvendo outros países que acabam entrando na história. Por exemplo, Estados Unidos e França que chegaram a sugerir uma trégua de 21 dias para que houvesse tempo de tentar estancar a escalada do conflito, da violência no país. Essa possibilidade foi rejeitada. Autoridades do governo de Israel não aceitaram essa proposta de cessar fogo com o Hezbollah feita por Estados Unidos e França. A gente deve continuar acompanhando, então, um aumento na escalada da violência pela experiência de outros conflitos semelhantes, professora? A princípio, sim, Débora. E, infelizmente, a proposta que é hoje feita por França e Estados Unidos, e, veja, por um dos maiores aliados de Israel, que é os Estados Unidos, foi rechaçada de pronto. Ou seja, não há, na intencionalidade de Israel, nenhuma frente de parar esse conflito ou fazer nenhum tipo de pausa que possa dirimir o esforço que eles têm feito para essa incursão contra o Hezbollah. Veja, olhando para essa perspectiva, o que nós percebemos é que irá acontecer muito, provavelmente, o que aconteceu com o Hamas no território de Gaza. Uma escalada constante ao ponto de a gente tentar entender se vai existir até uma entrada em território libanês por parte, uma incursão terrestre por parte do exército de Israel em território libanês. Então, não há, no curto espaço de tempo, nenhuma ideia de desaceleração ou desescalonamento do conflito, muito pelo contrário. A gente tem uma ideia de que Israel vai cada vez mais intensificar os ataques. Nós já vimos isso acontecendo. Eles não só atacaram a região da fronteira, como já expandiram um pouco do ataque para Beirute, para a região do Vale de Beca, ou seja, que é mais ao meio do território do Líbano. E, obviamente, isso vai se intensificar nos próximos dias. O que seria efetivo para isso, de alguma forma, tomar um corpo de desaceleramento, de diminuição do conflito, seria uma posição mais incisiva dos Estados Unidos perante Israel. Mas a gente não está vendo que isso vai ocorrer. Então, nem nas Nações Unidas, que seria um ótimo espaço para os Estados Unidos fazer um tipo de pressão pública contra Benjamin Netanyahu, e nem dentro das suas relações diplomáticas. Então, a tendência é que o conflito seja cada vez mais escalonado e que a violência possa tomar graus muito parecidos com o que a gente assistiu em Gaza desde o 7 de outubro, dos atentados terroristas de 7 de outubro. Professor, uma última questão de minha parte, por favor. Os ataques de Israel à faixa de Gaza são ataques contra o Hamas, mas que atingem a população em Gaza. No entanto, o Hamas controla a faixa de Gaza. Existe a autoridade palestina, que está na Cisjordânia, houve ataques por lá, enfim, continuam havendo, continua havendo, mas os ataques estão focados em Gaza. A força militar de Gaza é o Hamas. No Líbano existe o Hezbollah, mas também o governo do Líbano. Onde entra o governo do Líbano nessa história? Porque o Hezbollah não é o exército do Líbano. E o território libanês está sendo atingido, não só o Hezbollah. É meio confuso isso. Onde é que entra o governo libanês? É muito confuso isso, porque, de fato, existe o seguinte. O Hezbollah é uma força política também no território do Líbano. Não é a força política controladora do Estado. Não ocupa o cargo de primeiro-ministro, mas é uma força política que ocupa o parlamento. E a sua função política, o seu controle político, é majoritariamente na fronteira com Israel, que é o sul do território do Líbano, que seria o norte do território de Israel. Essa é a faixa que, na década de 70, houve disputa e houve a intervenção das Nações Unidas com a missão de paz chamada Unifil, por causa da invasão de Israel e da tentativa de recuperação desse território por parte do Líbano. Então, o que nós temos é meio que uma zona cinzenta, onde hoje acontece uma grande conflitualidade. É onde hoje a capacidade militar do Estado libanês, que também é diminuta, visto que é um Estado com bastante problemas econômicos e também políticos, não consegue entrar. Hoje, quem domina militarmente aquela região onde majoritariamente se dão os ataques são as forças militares do Hezbollah. Então, esse é o embrólio que é complexo, porque o Hezbollah também tem uma força militar maior do que o próprio exército libanês, a própria força militar libanesa, ao mesmo tempo que também é uma força política. Agora, é muito interessante entender o seguinte, que diante do direito internacional, os ataques que Israel está fazendo ao território do Líbano, mesmo que sejam voltados ao Lamas, é um ataque à soberania do Líbano. Pode ser entendido como uma declaração de guerra. E aí, a comunidade internacional tem que deixar isso claro, que isso é uma declaração de guerra, que, de alguma forma, os aliados do Líbano podem se juntar ao Líbano e retaliar, de alguma forma, Israel. E aí, que talvez seja uma questão que possa ser usada contra Benjamin Netanyahu, por ter cometido crimes de guerra efetivos, distintamente do que talvez possa ser usado no território de Gaza, visto que a Palestina não é um Estado constituído, o Líbano é. E aí, você, ao matar civis, ao fazer ataques indiscriminados, você comete, claramente, uma violação do direito humanitário e do direito da guerra. Professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniela Ayres, obrigada pela gentileza de atender a Band News FM e nos dar essa aula e também tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer, bom trabalho aí, boa continuação de jornal. Obrigado, professora. 4h35. 5h35.